Oi pessoal, hoje é 13 de julho e eu tô aqui em casa, a gente tá fazendo uma festa junina, a família, o nosso Arraiá da Família e eu vou mostrar pra vocês como ficou, ficou bem meigozinho, ficou bem bonitinho a gente juntou todo mundo e cada casa trouxe um prato doce, salgado e a bebida eu vou mostrar pra vocês, tá? A galera tá toda aqui, ó, falam, dá um oi galera! Aí a gente fez assim, eu vou mostrar aqui pra vocês, vou virar a câmera, vou mostrar pra vocês a decoração, como que eu fiz e até a fogueira, gente, nós vamos acender ali a mesma, a fogueira Aí tem a fogueira ali, ó, nós vamos acender, daqui a pouco nós vamos acender a fogueira As criançadas já estão comendo o cachorro Kate Ó, aí tá pra chegar minha prima, deixa eu mostrar aqui pra vocês Todo mundo da caráter, ó a minha prima que gatinha, com até a coroa, ó as crianças como estão, olha que lindo, ó Olha a Lana, que linda Oi Olha que linda, Tatá Minha sobrinha E aqui deixa eu mostrar pra vocês como ficou a decoração Ficou assim Aí ficou assim, ó, o painelzinho Aqui, com a mariola, paçoquinha, pipoca doce Eu não quero mais, eu quero outro Peraí Aqui tá faltando o bolo paçoca da minha prima que ela tá trazendo Peraí, gente, deixa eu filmar O bolo de paçoca da minha prima que tá vindo e nunca chega Cocada, pipoca de leitininho Bolo de fubá, cuscuz salgado É, brigadeiro de paçoca, tudo tem mais lá dentro de casa guardado É porque aqui não cabe na mesa E agora deixa eu mostrar essa mesa aqui Que é as delícias Cuscuz doce Linguiçinha com aipim Aipim Torreza com aipim É, torta salgada Isso aqui é caldo de abóbora Cadê? Nem pegar a colherzinha pra mexer Eu gosto de mexer assim, que eu vou pra ver Dobradinha É, canjicão Arroz doce Cachorro quente E aqui tem Pipoca doce salgada com bacon Também tem Aqui, ó, com bacon Lá no fundo, tá? E tem milho também Com batata doce pra assar Lá na fogueira Que daqui a pouco a gente vai assar E é isso, gente Agora a gente vai ficar curtindo aqui um pouquinho Conversando Comendo Começar o nosso arraiá Líndada, tia Oi boneca Linda dona Nossa, humilha agora Nossa, humilha agora A roda é roda O nome é silva Oi, vai roda A roda é crente A roda é crente A roda é roda, gente A roda é crente O que eu faço Vamos cortar Vai corrua Vai Eller Vai assim, ó Igual Falta Da mãozinha Assim, Miguel Ó T molta Select De festa pessoal O que sobrou Vai ficar aqui que o pessoal vai vir comer amanhã Porque não conseguiram comer Na verdade foi essa Um monte de calma, um monte de coisa Eu falei que era muita coisa Esse povo da minha família exagera demais Eles que vão continuar amanhã O fogueiro tá ali ainda Princesa da tia E eu tô com sono, meia noite e pouquinho É isso gente, fim de festa Eu espero que vocês tenham gostado Da nossa festinha Angelina Foi bem legal, foi bem divertido Mas eu tô bem cansadinha Apesar de estar pouca coisa assim Que eu fiz, mas eu fiquei cansada É isso, eu espero que vocês tenham gostado Já deixe seu like, se inscreva aqui abaixo se não for inscrito E um super beijo Até o próximo vídeo, tchau